Bom dia, meu povo extrafortex! Exatamente nessa terça-feira, que desde as seis e meia da manhã está aquele sol de 500 graus aqui em Goiás, exatamente. Gente, vocês viram a reação aí de Vanessa em relação ao pai dela e a música que realmente muita gente está dizendo que Zezé fez para relembrar Zilu. Vamos saber disso agora? Meu povo, vou responder uma pergunta que muita gente está perguntando lá no meu Instagram e vou responder aqui para vocês, tá bom? Nesse momento agora, se realmente vou ficar morando aqui na região dos lagos, em Cabo Frio, exatamente. O povo quer saber, a gente responde. Se você quiser realmente perguntar alguma coisa também, vá lá no meu Instagram, no meu direct, faça a sua perguntinha que a gente responde, desde que seja a perguntinha que a gente pode responder. Conseguiram entender? Bom, para você que está chegando agora nesse canal e não me conhece, engolir um pouco de saliva, não, de catarro. Já vou dizendo para vocês, se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Muita gente também querendo saber sobre Rony Clay, se ele apareceu, se ele me corneou. Vou contar todos os detalhes mais tarde para todos vocês, tá bom? Gente, sorriam. Eu gosto de fazer vídeo com humor, tá? Tem um canal só de humor também. Para o povo ficar alegre, para o povo realmente dar risada. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, se chama televisão. Eu costumo dizer que é o caixote do diabo. Exatamente. Porque se você liga, só tem coisa ruim. Se você liga de manhã cedo, sabe? Tem certas pessoas que amam a televisão, ficam hipnotizadas pela televisão. Aí fica assim, ó. A cabeça deve ficar mil, né? Porque é só morte, é só coisa ruim o tempo inteiro em jornal. Você não vê, geralmente, uma informação que alegre o seu dia. E eu gosto de alegrar o seu dia. Mesmo eu tendo problemas de depressão, eu aprendi uma coisa. Quer sair da depressão? Hum, sorria. Exatamente. Parece que estou ficando gripada, sei lá, estranha. Mas vamos falar sobre toda essa situação, gente. Vocês sabem que no perfil de Vanessa Camargo, a primeira coisa que está lá, né? É pai e filha. Pai e filha. Que a música aí, que realmente ela está cantando juntamente com o Zé Botinha, vergonha na cara, realmente não tem, né? Para até hoje não ter ido ver a mãe. É muito triste, sim. Aí tem muita gente que diz, ai, a Zilu está lá nos Estados Unidos, rica, linda, bela, amada. Nada disso. Está lá nos Estados Unidos sozinha? Exatamente. Com um homem que tem muito pouco tempo que ela está com ele. E sem aquilo que ela mais ama na vida, que são os filhos e, claro, o Zé Botinha. Ou será que ela não ama nem a mãe mais? Gente, pensa no vazio que essa mulher deve sentir. Muita gente só olha para o dinheiro que a outra pessoa tem, para a casa que a pessoa tem, mas não olha para dentro do coração e para a alma, que muitas vezes grita por socorro em alguns momentos. Não vou dizer que é sempre, né? Mas com certeza, na hora que ela coloca a cabeça no travesseiro, o que vem de lágrima nos olhos dela e de tristeza e de dor, não é pouco, porque tem tudo e não tem nada. A verdade nuicrua é essa. Tem pessoas que conseguem ganhar muitos bens materiais, ficar famoso, mas perde aquilo que é de maior e de melhor, que é a família. E foi isso que aconteceu, não só com ela, como com o Zé Botinha, desde o momento que esse casamento foi acabado. Porque, na realidade, eles começaram tudo junto. Isso, meu povo. Começaram desde o início. Ali ela grávida, a programação dos filhos. E não venha me dizer o Zezé de Camargo que ele nunca amou a Zilu, que amou sim. Porque se ele não amasse, ele não teria tido três filhos com ela. E, com certeza, ele nem pensa em ter nenhum com dente de cavalo e muito menos em casar com ela, meu amor. Senão, já teria casado há muito tempo. Mas o descaso dos filhos é o que dói mais na gente, vocês não acham? Você realmente olhar e dizer, eu espero meu filho vir aqui me visitar. Poxa, já tem três anos, já tem dois anos, e até agora nenhum foram lá visitar a Zilu. E o que você vê é só a Vanessa babar o pai o tempo inteiro. Exatamente, meu povo. É absurdo? Não é. Infelizmente, a gente cria filho, não é pra gente. A gente cria os filhos e a gente se decepciona com eles. E a Zilu está lá nos Estados Unidos, diz que não pode voltar por causa de green card, por causa de não sei o quê. Não vou dizer, se eu fosse ela, eu voltaria. Que ela faça o que ela quiser. Afinal de contas, agora ela está livre, né? Já criou os filhos, os netos estão aí, pra tomar a atitude que ela quiser na vida dela. Mas ela foge dos problemas, e os problemas estão dia a dia, infelizmente, na vida dela, principalmente por a mãe estar doente. E Vanessa não deixa de debochar na cara da mãe. Realidade não e crua. Ela coloca no perfil dela, né? Ai, eu gravei uma música com meu pai. Ai, aquela coisa. E quando ele está cantando, parece que ele está nas nuvens, né? Falando 20 anos mais, não sei o quê, bababá. E muita gente diz que poderia ser pra Zilu, essa música. Gente, eu acredito numa coisa. Se hoje o Zezé quisesse voltar com a Zilu, ela voltaria com ele, sim. Vocês lembram da última entrevista que ela deu pro Rodrigo Faro? Exatamente, que até o Zezé ficou indignado, porque ele não queria de maneira nenhuma que a Zilu falasse no programa, e acabou que hoje em dia ele não fala com o Rodrigo Faro mais. O que é que ela disse quando o Rodrigo Faro perguntou? Se o Zezé quisesse voltar com você, Zilu, o que é que você faria? Você voltaria? Vocês lembram o que ela falou? É um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Pelo amor de Deus, embora se valorizar, né, minha filha? Tantos anos de traição, nunca foi respeitada por ele, mesmo ele dizendo realmente que amava você, que ama você como mãe dos filhos dele. Não teve nenhum pingo de respeito em você, e nem os seus filhos têm, por praticarem o que eles praticam com você, porque senão eles pelo menos já tinham ido a ver você. E você também, infelizmente, que não vem ver a sua mãe. E vira aquele rolo, que muita gente não gosta que eu fale, mas é que eu falo realmente o que eu penso e a verdade, meu povo. Não tem alegria, não tem felicidade. Se você não tem perto de você as pessoas que você ama, você pode ter o maior palácio, você pode ter joias, você pode ter bolsa de 500 mil reais, de 300 mil reais, de não sei quantos milhões de reais, se você não tem aquilo que você mais ama, que é a sua família, que é o caso de Zilu Godoy, e é o caso também de Graciele Lacerda, que o que ela mais queria era um filho, e não consegue ter. Vejam só como é que realmente as pessoas se destroem por si próprios, né? O Zezé, junto com a Graciele, destruíram toda uma família, e não conseguem ser felizes, são infelizes, e as pessoas acham que eles são felizes, porque tem dinheiro. Apesar que quem tem dinheiro nessa vida, nós não podemos fazer nada. Bom, eu ia falar sobre mim, mas falarei mais tarde, se realmente vou ficar morando na região dos lagos, em Cabo Frio, eu vou voltar para Goiás, meu povo, vocês saberão de todos os detalhes também da minha vida, estou fazendo uns vídeos aqui, mostrando um pouco do meu dia a dia, com muito amor, com muito deboche, para todos vocês, vamos acelerar para esse canal crescer, dia 7 de maio é meu aniversário, e o que eu quero de presente aqui, acredito que vou ter de vocês, é os 300 mil inscritos. Então, vamos compartilhar os vídeos, aí no seu WhatsApp, aí no seu Facebook, aí nas suas comunidades, para quem tem canal no YouTube, vambora, vambora, avançar. E para você aí que tem grupos também, no WhatsApp, me joga lá, meu bem. Igual uma bolinha gorda, ou então uma bola de gordura, porque estou uma gordelícia, para ir para todos os lados, para cada dia mais o canal crescer. Essa é a verdade, que eu acho, lamentavelmente, que esse povo vive de mentira e deboche. tem tudo e não tem nada. Realidade nua e crua. Beijocas!